A Câmara dos Deputados deve votar hoje um projeto que dá poderes à direção da Casa de suspender o mandato de parlamentares envolvidos em brigas, ofensas e confusões. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Pedro, a medida é uma resposta a confusões, como ocorreu bem recentemente no Conselho de Ética, né? Bom dia pra você. Exatamente. Bom dia pra você, Cátia. Bom dia, Ustaque. Bom dia. Bom dia a todo mundo que acompanha a Itatiaia nessa quarta-feira. É uma resposta, uma resposta direta a esses acontecimentos da semana passada. Se citou a confusão no Conselho de Ética envolvendo o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, e deputados de oposição, entre eles o deputado Nicolas Ferreira, do PL também de Minas Gerais, que quase chegaram às vias de fato. Mas a gente teve outros episódios também na semana passada que deixaram os deputados, principalmente esses que não se envolvem muito em confusões, bastante chocados. Um deles aconteceu na Comissão de Direitos Humanos, quando a deputada Luísa Erundina, que é do PSOL de São Paulo, apresentava um projeto de lei, a sua relatoria a respeito de um projeto, e entrou em um embate com oposicionistas. E durante esse embate ela acabou passando mal, precisou ser internada, e isso interrompeu os trabalhos da casa naquele dia. Luísa Erundina, que tem 89 anos. Esse projeto foi apresentado pelo próprio presidente da casa, o deputado Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, que se reuniu ontem no Colégio de Líderes, e ontem mesmo esse projeto já foi levado a plenário, foi aprovado um requerimento de urgência, mas o mérito do projeto ainda não foi votado. Há uma previsão de que ele seja votado, e muito possivelmente aprovado, ainda nesta quarta-feira. Como você disse, esse texto é uma resposta direta a essas confusões, mas a proposta tem recebido algumas críticas, Kátia, principalmente de congressistas do Partido Novo e também do PSOL, porque ele tem um detalhe que aumenta bastante o poder da mesa diretora, que é comandada por Arthur Lira, a mesa diretora que é o órgão que dirige a Câmara e é formada por um presidente, dois vices e quatro secretários. Segundo esse texto apresentado pelo deputado Arthur Lira, essa mesa diretora, por maioria, poderá suspender cautelarmente, por até seis meses, um mandato de um deputado no âmbito de uma representação protocolada pela própria mesa. Traduzindo para o nosso ouvinte, qualquer deputado se mover em uma confusão, um tumulto grave, conforme é relatado nesse texto, pode ser denunciado, inclusive pela própria mesa diretora, votado pelo esse colegiado aí que corresponde a um presidente, dois vices e quatro secretários, e se houver maioria, ele terá seis meses de mandato suspenso. E aí a mesa diretora terá até 15 dias para suspender esse mandato e a partir do fato que originou a representação, essa decisão também precisará ser referendada pelo Conselho de Ética, que é o órgão da casa responsável por disciplinar os deputados, por suspender os mandatos, por analisar denúncias, mas é um órgão que tem sido bastante criticado na casa, porque não tem correspondido às necessidades. Ele sempre tem pesado a favor dos deputados, são pouquíssimas punições, inclusive no ano passado, a única punição que a gente teve foram algumas advertências verbais, advertências por escrito, mas os deputados, mesmo em casos de denúncia, de irregularidade, de confusões no plenário, de troca de agressões, continuam exercendo seu mandato sem nenhuma punição, e isso agora parece que chegou a um limite. A gente acompanha essa votação hoje, claro, traz todas as novidades para o ouvinte ao longo da nossa programação.